Gente, é o seguinte, o Anony mandou mensagem pra mim falando que hoje ia ter jogo Ele não explicou muita coisa, só que o Jair, a Pietra e a Lu, elas nunca participaram Eu vou explicar pra vocês três a base Vocês não podem ir pra cima dele, tá bom? Não pode encostar nele e ele pode encostar em vocês Só pra vocês entenderem o objetivo do jogo real, é a gente descobrir quem ele é Então a gente talvez não descubra hoje Só que qualquer dica que vocês conseguirem, tipo tamanho do pé, altura, qualquer coisa Vocês me falam, no final a gente vai tentar descobrir quem é, fechou? Só não deixem ele pegar vocês E sei como é que acontece? Vocês vão ser eliminados do jogo pra sempre Ele pode gelar, mas se ele... Não, não, ele pode te pegar, se ele te pegar, acaba o jogo Se ele só encostar em você, não dá nada, mas se por acaso ele te pegar Você perde o jogo pra sempre Eu não consigo escapar dele? Não, você perde o jogo pra sempre Gente, tá tão sério, eu já peguei uma gota do meu sangue É verdade, só que a gente deu uma gota de sangue falso Ah, João, tem um papo Ele te avisa o que tá vindo? Me avisa, porque senão... Ele não manda mensagem de novo Por que ele avisa que ele tá vindo? Se não, seria muito fácil ele chegar aqui de madrugada e me pegar dormindo, entendeu? Ele acabou de mandar outra mensagem Falando que tem que apagar todas as luzes Ah, não, 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 não Ó, eu vou falar uma coisa Eu, Henrique, Sarah, Maria A gente já tem conhecimento A gente já conhece toda a Debbie A gente já conhece como fugir dele A gente já conhece a personalidade dele Quanto tempo do jogo? E outra coisa Tudo que ele pede, a gente tem que fazer Então a gente é eliminado do jogo também E lá fora, já apagou? Vamos descer, vamos apagando Vamos apagar Ah, eu, eu, eu Shhh Deixa eu descer um pouco Segura aí Gente Relaxa, vai de boa Calma Será que ele já não tá aí junto? Não, não Ô, ô, Jair Apaga aquela luz rápida Ai Sobe, sobe Vem, vem, vem Calma Entra, entra, bate, bate A Maria, a Maria Tranca, tranca, tranca A chave tá pra fora A chave tá pra fora Segura, segura, segura A chave tá pra fora Quem correu pra cá? Quem foi? Quem tá aqui? Mano, fica aí, fica aí Calma, calma, calma Não tranca, a gente não pode se trancar A gente não pode se trancar Entra, entra Porque ninguém me avisou Alguém, quem tá segurando a porta? Ai, quem tá segurando a porta? Ai, desgraçado Quem tá segurando a porta? Sozinhos? Maria, não vai poder trancar Não vai poder trancar Não vai poder trancar Gente, fica vocês, fica vocês, fica vocês Fica vocês Fica vocês, fica, fica, fica Fica, fecha, fecha Cadê, cadê? A gente não apagou todas as luzes Gente, sou eu Gente, sou eu Volta, volta Eles vão segurar a porta Vem, vem, vem Vocês deixaram a porta aberta Vem, vem logo Entra Vem, vem, fecha A chave não tá lá Eu já ouvi algum A chave, as meninas Tá todo mundo, sabe? Mano Meu coração Mano, fica de boa Só não deixa ser Segura Segura, tá trancado Aqui tem chave, aqui tem chave Mano, a gente não pode se trancar Isso que é o problema A gente não pode se trancar Segura a porta, sai disparado Não, não pode Mano, a gente tá trancado Tá todo mundo aqui Se ele entrar aqui ele vai pegar todo mundo Exatamente A gente vai correr Vamos pular com a chave Tem como sair, tem como sair Não, Jair é muito alto Meu Deus Eu tô nervoso E ser apto Sai junto Não Não, não vai pegar Alguém vai ter que ser Se a gente tentar sair Alguém vai ter que ser Alguém vai ter que ser Fala abaixo Fala abaixo Vocês tão falando alto Vocês tão falando alto Eu ia pegar aqui É que eu saio É verdade O carnê não pode ser pego Segura Vai você Distrair Ele, distrair Ele, distrair Ele, distrair Eu não tô no jogo Eu não tô no jogo Meu Deus Carlinhos Trancou isso aqui Mano, eu tô rindo de nervoso Meu Deus Meu Deus Carlinhos, olha como você tá vermelho Bruno Mano, olha a cara do Carlinhos Mano, eu tô morrendo aqui E eu tô com medo Ao mesmo tempo Vai Segura aí, cara Segura, segura Segura, segura Desce Segura, segura, cara Cuidado Vem, Carlinhos Vem, pega a câmera Carlinhos, pega a câmera Calma Vem, Lu, vem, vem, Pietro Vem, vem Vem pra cá Vem pra cá Meu Deus, meu Deus Quase morri de coração Eu não tô vendo nada Calma Tá aqui Pega a câmera, Carlinhos Tá aqui, tá aqui Vem pra gente Vem pra gente Taca por fora, taca por fora Calma Ai, que susto, Sarah Mano Que isso, véi Ele vai sair ali, João Ele vai sair Não pegou Ai Que susto, véi Calma, gente Calma, gente Calma, calma Ele tá aqui Calma, Renato O que a gente faz, véi? Ele abriu uma plástica Ele tá Trancaram a porta Cuida aqui, cuida aqui Vem comigo Vem, 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 Jair Vem, Jair Vai, gente, vai, gente Caramba Ai, caramba Ai, que susto Jair Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Jair Mano, o que é isso? Ele tá vindo, tá vindo Tranca Mano, meu coração E eu, véi Eu quase cai com essa câmera Cê é loido Ele tá entrando aquele álcool Não, mano Seja ele entrando Ele vai ficar vocês, não é Vai ser pior Vai ser pior Mano Carlinhos Oi, mano Eu tô com medo, João Desce primeiro, desce primeiro De novo não, véi Pera, pera, pera Vai, vem, vem certinho Vai, vai, vai Deixa que eu pego Você vai Vem, galera Vem, vem, vem Ele vai achar que eu sou o Carlinhos Silêncio Ele vai achar que eu sou o Carlinhos Por causa da luz Isso aí? Não Cuidado pra não cair Vai descendo, Geraldo Vai descendo, vai descendo Vai Mas vai de olho, vai de olho Gente, deixa eu te falar uma coisa Se ele pegar alguém Vai todo mundo pra cima dele Vai Relaxa, vai dar certo Vai dar certo Vai Cuidado Que dá pra não cair, irmão Que que caiu? Mano, jogaram alguma coisa aqui Vai Vai logo, Henrique Anda Vai, Henrique Anda Vai devagar Vai devagar Anda girar Passa correndo Passa correndo Passa correndo Gente, olha ali Ai meu Deus Tá aqui Vai, calma Tá aqui Vem Tá Cuidado Gente, não se esconde Não fica aí Não fica aí Sai Sai Jair na piscina Sobe Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Mano, vai pegar a Maria Cadê a Maria? Cadê a Maria? Pera Maria Cadê a Maria? Tranquei, tranquei Que foi? Que que foi? Ele me jogou na piscina Se machucou um pouco Mas tá de boa Machucou o que? Eu torci Eu torci Fica ligeiro Olha ali Henrique Olha pra piscina Não tá vindo aí Olha ali Olha lá Tá mais feita Não olha aqui Ai John Ele me jogou na piscina Foi você que tava gritando? Tava Ele foi atrás de você? É, na hora que eu passei ali Ele veio assim Por cima de mim Cara, eu tô Eu torci minha perna Ele me jogou com tudo Na piscina Machucou muito? Não, só torceu Ai Vamos pegar gelo Vamos pegar gelo Ele não vai te pegar Quando machuca assim Ele não vai pegar Confia Ele não vai te pegar Fica aí Fica aí Fica de boa Fica de boa Ele não vai te pegar Ele não vai te pegar Confia Ele não vai te pegar O Jair tá machucado Fica aí Fica aí Ele não vai te pegar Ele não vai Entra, entra, entra Vamos lá A gente vai pegar Mano, veio alguma coisa Passando atrás de você, Maria